Fala aí meu querido, como você está? Vamos tocar juntos? Hoje é dia de jam session. Então eu vou tocar um compasso bem simples. Vamos curtir aqui, ó, lá menor natural. Certo? Então eu faço um compasso e você faz o outro. Vou começar, beleza? Então vamos nessa. Agora você. É isso daí, muito bom. É isso aí meu garoto, muito bom. É isso daí, muito bom. É, não pode apelar, né? E aí fica difícil pra mim. Isso aí. É, não pode apelar. É, não pode apelar. É isso aí, muito bom. É, não pode apelar. É isso aí, meu garoto. Eu acho que eu não tenho chances com você. Então toque até o final do backing track. Meus parabéns. É, não pode apelar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL